. 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 da TVC de Argenteuil. Meu nome é Francis Legault do jornal Oregional e voici um resumo dos matchs que foram disputados no 17 março ano. E vamos começar com a classe B com o match das Stars 2 da Lachute que enfrenta os Patriots 3 da Setustache. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Nós recebemos um cupcake, uma commandida do Petitia Boulangeria, o Petit Chef à la Chute. Então, nós recebemos todos os jogadores que participam para o tournoi, a quem é o aniversário, vamos ver com um cupcake, uma chandela, e vamos cantar uma boa fã dentro da chão. E quantos jogadores são seus aniversários? Nós temos uma série de duas esta semana. Nós sempre fazemos alguns de mais, porque há sempre os jogadores afiliados que podem se juntar. Então, nós estamos esperando isso também. A companhia de Stéphanie Germain, a outra co-presidente do 13º Tournoi-Nationale de la Chute. Então, você vai ter uma surpresa na jornada do dia 18 de março. Sim, exatamente. Como Mania dizia, todos os anos, nós tentamos adicionar algo em nosso turno. Então, para a surpresa, é o dia 18 de março. Se você quiser ver o que é, vamos ao Aréna de la Chute. Agora, os fãs saírams do match da classe A entre os Stars de la Chute e os Pingões de Laval. Jovem Pan! Jovem Pan! Nossa Senhora voltou a jogar em Maia ao Brasil. Jovem Pan! 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 Obrigado. 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 ... ... ... ... Um treinador-chefe das Stars da classe A. Um treinador de 2 à 2, ao menos tudo, você deveria ser satisfaz com o rendimento da equipe? Absolutamente. Entre a 2 e a 3, perdemos 2 a 1. Encore uma vez, falamos com a gente, tactica, intensidade, disciplina, e irmos buscar, é preciso de ganhar na terceira período, é isso que fizemos. Isso é risco, e nós temos. Você mencionou justamente a disciplina, há alguns problemas, algumas punições que tinham acontecido durante o match, que vocês estão um pouco ralentindo. O que você vai dizer para evitar que amanhã, durante o 3º match de préliminação, eles retornam em suas próprias habitudes? Bem, como você disse, a disciplina, então, eles estão ralentindo. Eu acho que eles têm aprendido. Então, amanhã, é disciplina, não há não ralentir, vamos continuar. Bem, eu te agradeço muito, boa chance para o resto do turno. Obrigado. Em companhia de Jason Tria, o jogador do match para os Stars da classe A, para mim um pouco de a rencontre, est-ce que tu es satisfeito de esse verdict nul? Sim, mas eu achei que na primeira período, nós não temos muito intensidade. Depois disso, na segunda período, nós pegamos as punições que não servem a nada. E depois, quando eles fizeram a classe entre a 2 e a 3, nós nos disseríamos que nós tínhamos a ganhar na terceira período, e é isso que nós fizemos. Então, nós vamos ter a 2 e 2. Então, não é uma vitória, mas vamos a aprender para mim. E, de acordo com você, qual vai ser a clé para você, para o terceiro turno préliminário, para você assurar uma classe em demi-finale? É só colocar de intensidade em parto, não pôner de punição para nada. E... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL